Pá- gapá-lapá, pá-lapá-lapá Pá-lapá-lapá, pá-lapá Pá-lapá-lapá Você, manhã de tudo meu Você, que cedo entardesceu Você, de quem a vida eu sou E sim, mas eu serei você Um beijo bom de sal, você De cada tarde vão virar Sorrindo de manhã Você, um riso rindo à luz Você, a paz de céus azuis Você, sereno bem de amor em mim Você, tristeza que eu criei e sonhei Você pra mim Vem mais pra mim Não é só Tô com você Manhã de tudo meu Você, que cedo entardeceu Você, de quem a vida eu sou E sei, mas eu serei você Um beijo bom de sal Você, de cada tarde vão virar Sorrindo de manhã Você, um riso rindo à luz Você, a paz de céus azuis Você, sereno bem de amor em mim Você, tristeza que eu criei e sonhei Você pra mim Vem mais pra mim Mas só Você, tristeza que eu criei e sonhei Você pra mim Vem mais pra mim Vem mais pra mim Você, você Você, você Você, você Você, mais pra mim Você, você Você, você Você, tinham